E a bola rola pelo campo defensivo, o Verdão vem com ela, com o Marcos Rocha, distribui pelo campo intermediário a bola com o Gustavo Gomes, com liberdade, vem carregando próximo ao Grande Queijo, se aproximando do ataque o time do Verdão vai trocando passes do campo defensivo com o Luan, vem com ela, próxima linha divisória do gramado, tocou com o Scarpa, marcado por dois, tocou pelo meio, Rony recebeu, girou sobre a marcação, tem opção do passe pelo lado direito, recebeu o Dudu, encarou, puxou pro lado esquerdo, bateu, é gol! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Dudu! Camisa 7 do Verdão, abre o placar, na jogada que se iniciou pelo lado esquerdo, recebeu o Rony, girou sobre a marcação e deu um passe açucarado, Dudu tranquilo, pintou o zagueiro, puxou pro lado e mandou de dizer, eita! Golaço do Verdão, e agora no placar, 1 a 0, Palmeiras Andreneri! Pois é, uma jogada pela esquerda aqui com o Scarpa, achou o Rony no meio ali, na meia lua da grande área ali, um pouquinho pra trás, girou em cima da marcação e tocou, entrou Dudu sozinho, ele tirou o zagueiro e bateu. Caixa! Caixa! É gol de Dudu! Ele vai fazer um no mundial!